O foco é sempre trabalhar o melhor possível, desde a pré-temporada, dos primeiros treinos com bola, já físicos, para chegar o mais preparado possível no campeonato. Agora a equipe do Atlético de Tubarão tem quatro goleiros, como é que tu observa essa disputa de posição para esse campeonato catarinense da Série A? É uma disputa boa, uma disputa sadia, onde os quatro querem o seu espaço para jogar, os quatro querem ter a oportunidade de jogar um campeonato bom. E acredito que nós vamos nos ajudar para cada um crescer como profissional e ajudar o Tubarão a chegar mais longe no que espera. Foram duas semanas de preparação muito boa lá em Bento, agora estamos aqui na cidade, terminando nossa preparação, agora vem um jogo muito importante para a gente pegar ritmos aí. Tem um jogo no sábado, esperando a gente fazer um bom jogo aí. A equipe toda tem jogadores de muita qualidade, tem jogadores de bom pé, isso é importante. Agora eu estou aqui para a Suma, a equipe vem fazendo um trabalho muito bom, todo mundo está se conhecendo aí, esperando começar o campeonato para a gente fazer bons jogos aí. Nenhum atleta se lesionou, conseguimos rodar nesses três jogos treinos, todos os atletas jogaram 45 minutos. Fizemos algumas observações importantes para a sequência do trabalho, tanto da parte técnica e tática como principalmente da parte física. Tem alguns atletas que ainda vão precisar de mais tempo para entrar em forma. De qualquer maneira, eles já começam a entender as nossas ideias, mas como eu falei, as observações que nós tínhamos que fazer nesses três jogos treinos foram muito positivas. Vamos dar um feedback muito interessante para aquilo que a gente vai fazer nos próximos jogos, treinos que nós temos aí importantes, dia 21 em casa e depois contra o Inter em Porto Alegre dia 24, para que no dia 29 a equipe realmente possa estar em um estágio mais avançado em todos os quesitos, principalmente na parte física. Portal de notícias do NotiSul, jornalismo digital e de verdade. Acesse notisul.com.br Acesse notis.com.br Acesse notis.com.br Obrigado.